Diogo Santana foi uma referência de humanidade para mim. Foi um cara que trouxe dignidade e cidadania para os catadores, né? O Diogo é um menino da periferia de São Paulo, da Zona Sul, que cresceu criado pela mãe, solteira, que era professora de escola pública. Ele cresceu numa casa de um quarto, que ele dividia com a mãe e com a avó. E essa infância na periferia foi uma coisa muito marcante para a trajetória de quem ele viria a ser como homem e também como gestor público, como ativista. Ele conseguia ser a nossa voz do governo, ele conseguia passar para o presidente, para o Gilberto, as nossas necessidades. Então ele se tornou uma referência para a gente. O Diogo, no caso dos catadores, pegou, abraçou essa causa com uma doçura impressionante, mas também com uma teimosia perturbável, redutível e conseguiu os objetivos. O programa ProCatadores, um projeto que apoia financeiramente e tecnicamente a causa dos catadores. Ele sempre achou que para essas pessoas você tem que fazer o dobro, no sentido de adequar o Estado brasileiro a uma necessidade de resposta premente aos desafios que elas vivem. O Diogo deixa o legado de que a luta vale a pena, de que a persistência, de que a teimosia, mesmo quando as coisas aparecem impossíveis para as pessoas. É um resgate da nossa valorização, do nosso reconhecimento, do nosso trabalho. e principalmente vindo dele, que sempre foi humano com a gente. Você, Diogo, foi embora cedo demais. Eu fico pensando muito na alegria que ele teria de ver o que acontece hoje no Brasil, essa retomada toda. A gente está virando a mesma. A gente pode dizer que a democracia no Brasil prossegue e que o interesse dos mais pobres e os direitos dos mais pobres voltaram a ter centralidade na ação do Estado brasileiro. Ele nunca duvidou disso. Diogo presente sempre. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto